Sejam todos bem-vindos ao NETICOM. Eu sou Paulo Fernandes, estamos da disciplina de pré-cálculo e hoje nós vamos ver os números racionais. Os números racionais são definidos como uma fração urinária irredutível da forma A dividido por B para todo A pertencente a Z e B pertencente a Z ao conjunto dos números inteiros sem o zero. Se for o zero, A dividido por B, independente do valor de A, será sempre zero. Não haverá resultado nos números reais ou qualquer um deles, porque vai ser um número dividido por zero, ele não existe. A pode ser zero, porém B não. Se A for zero, esse resultado será sempre zero. Se B for zero, não haverá resolução. Peço aos senhores que façam mais uma vez na calculadora quanto é 1 dividido por zero, 2 dividido por zero, 10 dividido por zero. Então ele foi desenvolvido para resolver o problema de B vezes N, que é igual a A, ou seja, dividindo ambos por B, vai ter A dividido por B igual a N. Terei essa solução para todo B, como eu disse, diferente de zero. E A pertencente aos inteiros, então A pode ser negativo ou positivo. Ele resolve essa fração irredutível. Por exemplo, 3 dividido por 5. 3 só dividido por ele mesmo e por 1, 5. Também eu não tenho mais como reduzir essa fração, como também hoje o 11 sobre 41. Eu não tenho mais como reduzir essa fração. Posso apresentar também um número menos 4 como uma fração. Por exemplo, menos 4 dividido por 1 ou 4 dividido por menos 1. Ou o número 0, que vai ser 0 dividido por 1, 0 dividido por 100, por 1.000. Ou menos 32,131, que é 32.000. Menos 32.131 dividido por 1.000. Ou 32.131 dividido por menos 1.000. O que é interessante notar é que o conjunto dos números racionais está contido com o conjunto dos números inteiros e que nele está contido com o conjunto dos números naturais. Nós temos também, pode resolver com potência, e se tiver um número elevado, por exemplo, a uma fração, 4 elevado a 1.000, isto vai ser igual à raiz quadrada de 4 elevado a 1. O 2 aparece na raiz e o 1 aparece com o índice do número 4. Nós temos aqui que eles podem apresentar como decimais exatos, como 0,15, 15 dividido por 100, ou 1,3, 13 dividido por 10, como dízimas periódicas, 1 sobre 3, aí você vai ter 0,33333, você vai ter aquela dízima que vai se repetir indefinidamente. Você pode fazer soma, multiplicação e divisão, como já é bem conhecido dos senhores, e resolução de operações, como, por exemplo, 1 quarto menos 3. Esse menos 3 eu represento, como eu disse, esse número sozinho também pode ser apresentado, dividido por 1, mais 7 meios, que eu resolvi esse problema aqui, 1 vezes 1 sexto, ok? Onde você vai ter 6 vezes 1, 6 vezes 1, mais 1. Você também vai resolver esse problema, vai dar 7 meios. Então, nisso aqui, você vai tirar o MMC, dentro de 4, 1 e 6, dá 12, tirou o MMC, e fez 12 dividido por 4, é 3 vezes 1, 3, 12 dividido por 1, 3, 12 dividido por 1, 12, vezes 3, 36, menos 36, 12 dividido por 2, eu divido por 6, é 2, e 7, 14. Somou, você vai ter o resultado. Se for multiplicação, basta multiplicar denominador por denominador, e numerador por numerador, como é feito em alguns casos. Nesse caso, se você tiver bases iguais, basta ser denominadores iguais, basta repetir o denominador, porque o mínimo vai ser ele mesmo, e fazer o resultado da soma, ou subtração dos numeradores. Caso contrário, você precisa tirar o mínimo entre eles. Ok, senhores. Agora vamos para os números irracionais, na disciplina de pré-cálculo. Dos números irracionais, eles procuram resolver a questão nas dízimas que não são periódicas, e de diversos números que nós utilizamos, que são constantes na matemática, como o número pi, por exemplo, 3,1416, vão se repetindo. Ou o número de Euler, que ele é dado também, ele pode ser visto como 2 mais 1,5, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 2 vezes 3, vezes 4. Cada vez que eu for somando esse número, eu vou ter aproximadamente o número que vai aparecendo, que é 2,7183, chamado de número de Euler. O exponencial da calculadora, você vai encontrar esse mesmo E, que ele é muito utilizado na matemática. Um logaritmo que tem como base o E, é chamado de logaritmo natural. Também tem na sua calculadora o LN, o logaritmo natural. Então, para chegar fisicamente a ele, basta pegar um quadrado e vamos calcular o diâmetro do quadrado. O quadrado de lado 1. Se pegar um quadrado de lado 1 e calcular o diâmetro dele, é dado pelo teorema de Pitágoras, vai ser D, vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Então, D vai ser igual a raiz de 2. Raiz de 2, se você colocar na calculadora, vai ser 1,41 e mais um número infinito. Infinito de números. Então, nós vamos ter essa representação. Então, os números racionais vão se preocupar com esses números e neles é possível fazer N coisas. Então, entre o conjunto dos números inteiros e naturais, eu vou ter, por exemplo, o número 1 e o número 2, eu vou ter meio, mas vou ter N números também em frações, que eu posso representar tanto em fração como em números decimais, que podem ser números tanto racionais quanto irracionais. Então, eu posso ter infinitos números. Eu tenho, na verdade, infinitos números entre o número 1 e o número 2. A prova disso é a raiz de 2. A raiz de 2 está lá dentro. A raiz de 3 está lá dentro também. E tem N números. Calcula e usa a sua calculadora e veja quanto é a raiz de 3. Quanto melhor for a sua calculadora, quanto mais números ela apresentar, maior você vai ver o número de raiz de 2 ou raiz de 3. Vamos agora para os números reais na disciplina de pré-cálculo. Os números reais, ele envolve todo o conjunto dos números inteiros, os naturais inteiros, racionais e irracionais. Então, ele se preocupa com a representação de raiz de 2, de pi. Então, eu vou ter um conjunto de números tanto para o número, para os números de menos infinito a mais infinito. Ok? Então, eu preciso uma expressão simples. Por exemplo, as expressões numéricas que eu posso calcular como 3 mais 5 vezes 8. Primeiro se resolve a multiplicação, se for uma divisão, uma divisão e depois a soma. Senão, o resultado daria diferente. Por exemplo, 5 mais 3 vezes 8. 3 mais 5 vezes 8. Se eu fizer 3 mais 5 primeiro, dá 8 vezes 8, 64. Não dá 43. Então, é necessário ver isso. A não ser que esteja entre parênteses. Estiver entre parênteses, eu resolvo o primeiro que está entre parênteses, depois eu resolvo a multiplicação e depois a soma. Ou a divisão. Também posso resolver a potência ou a raiz quadrada. Ok? Então, aqui tem outros exemplos de soma, basta ter visto que ele resolve se os numeradores forem iguais, basta repetir o numerador e somar ou subtrair os expoentes. Se for multiplicação, expoentes não, perdão. Os numeradores, né? Se for multiplicação, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Divisão. Eu repito o primeiro termo e apresento o segundo termo invertido. Se for 2 meios, 3 meios aqui, vai ficar 3 meios. E vou ter o meu resultado. No caso da racionalização, eu não posso ter um número com raiz quadrada no denominador. Então, para retirar esse número, eu multiplico ambos, numerador e denominador, pelo mesmo raiz quadrada. Assim, se fizer a raiz quadrada de um próprio, raiz quadrada vezes raiz quadrada do próprio número, retiro a raiz, vai ficar o próprio número. Se ele for composto, por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 3, eu multiplico tanto o numerador como o denominador pelo mesmo, pelo mesmo, pelos mesmos números com o sinal invertido. Porque eu preciso retirar a raiz de baixo. Fazendo isso, eu vou conseguir resolver, eu não vou ter mais a raiz quadrada no denominador. nós temos os produtos notáveis, bem conhecido lá, onde você tem a soma, o produto notável, a diferença, a soma pela diferença, o cubo, o quadrado do binômio, qual o quadrado de dois termos? O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Pela diferença, o quadrado do primeiro termo, menos, a diferença aqui vai estar no menos, duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. O soma pela diferença, vai ser ao quadrado menos o b ao quadrado, porque eu vou ter a vezes menos o b e depois eu vou ter b a vezes b. Então, vão se anular os dois termos do meio. Se eu tiver o cubo, o cubo do primeiro termo, mais três vezes o quadrado do primeiro pelo segundo termo, mais três vezes o primeiro pelo quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Então, pela diferença, apenas o primeiro e o último de termos desses serão negativos. É a grande diferença. se eu tiver a ao quadrado, a ao cubo, mais b ao cubo, posso representá-lo tranquilamente como a mais b vezes a ao quadrado, menos b ao quadrado, a ao quadrado, menos ab, mais b ao quadrado, que é o produto da soma. Se eu quiser a diferença, basta multiplicar por a menos b o produto da soma. se eu quiser a mais b ao cubo, a ao cubo, mais b ao cubo, deixa eu pegar a soma de a mais b do que multiplicar pela diferença. Ok? Eu terei esses resultados. Também temos o caso dos números reais com equação do primeiro e segundo grau. Primeiro e segundo grau diz respeito ao índice da variável x. Índice de variável 1, então, primeiro grau. Variável 2, temos o segundo grau. Lembrando que esse a tem que ser diferente de zero em ambos os casos. b pode ser zero, mas a não, porque senão não terei uma equação de segundo grau aqui. Terei a equação apenas de primeiro grau, bx mais c, que é igual a zero, que é a mesma forma ax mais b, que é igual a zero. Nesse caso, seria ax mais b a solução qual seria? Seria b menos b dividido por a. x vai ser igual a menos b dividido por a. No caso da equação de segundo grau, se resolve pela fórmula básica, que vocês já conhecem, que é menos b mais ou menos raiz de menos 4 a c, ou de 4 a c, menos b, b ao quadrado menos 4 a z, é chamado de delta, dividido por 2 vezes a. E temos algumas implicações. Se esse delta for maior que zero, tenho duas raízes. Delta igual a zero, eu tenho a raiz igual, eu tenho uma raiz só, x1 igual x2. Se for menor que zero, não se resolve nos números reais, mas sim tem solução complexa, números complexos. Também podemos ver os módulos. O módulo nada mais é do que uma distância, eu clique e ana entre dois pontos. Então, se eu tiver o ponto A e o ponto B, meu ponto D é B menos A. Isso aqui pode ser negativo, pode ser, por exemplo, A pode ser menos 20, B pode ser menos 10, o resultado aqui vai dar 10. Se for positivo também, 10 e 20, o resultado vai dar 10. Então, o módulo basicamente transforma um número, faz com que um número negativo presente-se em positivo. negativo. Então, módulo de x é igual ao módulo de menos x. Raiz de x ao quadrado é o módulo de x, porque esse número vai para positivo e vai ser ele mesmo. O módulo de x, ele pode ser maior ou igual a zero, porque o menor número que ele pode ter é zero, que é o módulo de zero é zero. Mas o módulo de menos 1 vai dar um, o módulo de menos 2 é 2. Então, o módulo não pode ser, o resultado dele não pode ser negativo. Assim, por isso, o módulo de x ao quadrado vai ser igual ao módulo de x ao quadrado, dando a mesma coisa. Com as propriedades para A e B, nós temos que considerar basicamente isso aqui. A maior que zero, certo? Então, x é mais ou menos A, porque o módulo vai deixar um número positivo. É interessante que a gente veja isso. E aqui, nós temos alguns exercícios para serem realizados, por exemplo, definir números racionais e irracionais, um número racional, um número de uma fração irredutível, também pode ser apresentado como um decimal exato ou uma dízima periódica ou um número irracional, uma dízima que não é periódica, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, e assim, por assim vai, por assim em diante. E você, queria achar que você resolvesse, por exemplo, algumas equações como essa, 10x menos 20, passo 20 para o outro lado, fica apenas, fica 10, que é igual a 20, divido um dos termos por 10, 10x dividido por 10 dá x, 20 dividido por 10 dá 2, x igual a 2. Como também, esse valor aqui, 2x ao quadrado menos 8, basta passar menos 8 para o outro lado, divido ambos os termos por 2, vai ficar x ao quadrado, que é igual a 4, aplico a raiz nos dois lados, x é igual a raiz de 4, que é igual a 2, mais ou menos 2. Então, teria esse resultado. Como falei também, 4 elevado a meio, 1 elevado a uma fração, aqui eu vou ter uma raiz, vou ter a raiz, aqui está o índice da raiz de 2, raiz quadrada de 4 elevado a 1. Se fosse um terço, seria a raiz cúbica de 4 elevado a 1. Dois terços, seria a raiz cúbica de 4 ao quadrado, 4 ao quadrado de 16, raiz cúbica de 16. Ok? Então, esse é o que nós temos, e agradeço a todos pela atenção.